salve salve galera imandade e eu vim aqui mostrar pra vocês aí o farm do roxo se localiza bem aqui perto de paleto você vem bem aqui então chegando aqui vai ter um barracão que vocês vão fazer que é esse barracão aqui então é só chegar aqui primeiro passo vamos pegar aqui os processos a caixinha a gente prepara a gente despeja tudo que tem nessa caixa aqui até esvaziar ela tá vendo, esvaziar, esvaziar vamos ver como é fazer faz o que vamos pegar e vamos dar uma mexida baixe bem o que eu falo pra vocês sempre galera sempre que vocês fazerem esse primeiro passo faz bastante depois pro outro como eu já tenho bastante aqui no baú no meu inventário aí tá facilitando fazendo mais rápido mas sempre chega ali ó faz ali bastante aqui depois vem aqui não fazendo um só e já parte pro outro isso é uma lógica tem que saber e já tem mais rápido né tem mais rápido aqui a gente arruma aqui um tá Vou jogar... Vou jogar 9 fora pra pegar um teste. Sempre tem que olhar esse detalhinho da Mexi, né? Aí eu venho aqui no segundo passo. Vou misturar dois cartões. Então eu inserir aqui, né? Vou mudar um pouco mais. Tem que ter prática. Tem que ter rápido nas mãos. Pronto, ó. Fizemos o segundo passo. Vamos vir aqui, ó. Nessa mesa aqui. E vamos... Colocar os brinquedinhos. Dentro desses brinquedos. Dentro desses brinquedos. Olha aqui a animação top lá. Muito top. Vamos fechar. Vamos usar esse aqui pra imprensar ele. Imprensamos. Vamos mexer na mesa. Isso tá tudo certinho. Foi na caixa. E... É isso. Muito fácil. Sim, pronto, sim, pronto. Não tem mais segredo. Daqui nós vamos agora lá pra favela. Tá com... Tá com o seu caminhão cheio. O clavão cheio. O clavão cheio. Com a mochila cheia. Mas vai lá na favela. Dois roxos. Que localiza. E agora lá. Já o volta. Já o volta ainda. E aí, galera. Chegamos aqui. Vamos aqui na favela. Aqui. Ela fica mais ou menos bem aqui embaixo. Ponto, tá vendo? Pegou da roupa. Das roupas aqui, ó. Pra você fazer essa ratinha aqui, ó. Que você cai. Pode aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Aqui. Embaixo nós vamos aqui. Aqui, ó. E chegamos aqui. Aqui é o baúzinho. Nós vamos fazer esse outro processinho. Pra fazer esse processo. Nós vamos precisar herder. Esse processinho aqui, ó. Zip Lock. É 150 reais nas lojinhas. Qualquer lojinha ela vende. Zip Lock. Tá aqui, ó. O que é que nós fazemos? Vamos clicar aqui. E começa a fazer. Último processo. Último processo. Pra terminar isso, hein. Vamos aqui. Tá, 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 tá. Uma camada, uma camada, uma camada. Nessa mesinha aqui, ó. Que vocês podem gravar. Sempre presta atenção que fica perto da loja de roupa. Aqui, ó. Mais ou menos aqui nessa direção. Vamos fazer ela ficar marcada nem assim. Mais pertinho aqui da loja. A gente vai ficar mais fácil. Vamos fazer a processão. Ó. Fizemos aqui. E... Pronto. Não tem segredo nenhum. Já acabamos. Aqui tá. Cocaína. 10. E... Isso aí. Aqui nós pegamos a rota. Aqui é o glitch. Pegamos a rota pra entrega. Fez essa rota aqui. Mexeu tudo. Vamos dar um zoom. E tal. Aqui eu não vou poder usar o... Se eu não tô aceitado de vídeo. Mas é isso aí, galera. Fácil, simples. Não tem segredo. Beleza. Valeu. Deixa aqui o like e bora pra Irmandade. É nóis.